Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito bem que sim. Bem-vindos aqui ao nosso canal. Que Deus abençoe vocês grandemente, como tem abençoado cada um de nós. Hoje vamos fazer colheita, gente. Tem alguns maracujás doces ali que a gente vai colher. Vamos colher algumas pitaia que amadureceu, limão. Tem encostado no muro. Gente, olha onde que tá os maracujás doces. Tem outro ali no muro, encostado no muro. Você agavara o negócio lá? Acho que sim, um rastel que vai pegar, gente. Porque tem uns maracujás que estão lá no alto. E vai lá buscar. Contudo, dá pra me tirar aqueles que estão ali. Gente, vamos aqui essas pitaias agora aqui. Elas não cresceram, não se desenvolveram porque não fiz, olha só. A polinização delas, né? Mas eu vou colher essas aqui. Já colhi três maracujás e tá lá pra tentar arrancar o outro. Peguei esses limões aqui no pezinho. E os bichos, assim, as criações, gente, estão pensando que é... Como é que fala? Não sei nem como é colocar aqui. Estou pensando que é ração pra eles, ó. Tá tudo aqui. Não é ração não, gente. Não é ração não. Ó, tá vendo? Tá pequenininha, ó. Nem cresceu. Nem cresceu, gente, ó. Olha aí. Que bonita. Né? Agora eu vou colher essas aqui. Pra daqui a pouco colher... Esperar aí chegar. Colher abacate, né? Se consigo arrancar essa daqui. Ó. Já estamos colhendo abacate, né? Fui laver a graviola. Então deixa. Vamos ver limão ali no pé dali? Formiga, gente. Me mordeu. Tá somente aqui, né? Porque ela tá boa. Olha lá. Viu o limão no pé dali? A pitada aqui não tá madura. Tem bem a graviola, ó. Ó. Você esqueceu que apareceu? Cadê o limão? Aqui, ó. Tá bom? Tá. Tá bom. Viu também? Tá bom? Tá, pode colher. Não, não, não. Não, não. Puxou demais. Tá? Oi? Deixa eu ver. A gente tem mais aqui. Gente, deu tanto limão nesse pé, mas pecou tudo. Queimou. Pecou tudo, gente. Só ficou... Vingou que era pra vingar, né? Dá pra fazer uma limonete. Dá aqui outra aqui, amor. Ah, esse aqui é limonete. O outro é mais menorzinho. Será que tem mais? Tô, amor. Esse aqui não tem nem mais direito. Eles nem cresceram também, gente. Deu muito sol. Tem que ver lá se tá madura. De vez. Limonete. Ah, ovo. Pato ali. É de coca. Quando a sarra botando. Nem sei se daqui tá... Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui também, hein, tá? É. Olha o que é esse aqui. Olha o de baixo. Ó, gente. Tem mais não? Tem que misturirar. É porque tem hora que debaixo das folhas tem alguns, né? Acho que tem mais, não? Tem aqui esse pequenininho. Gente, ó. A nossa colheita é essa aqui, ó. Pitai, abacate, maracujá, doce... E limonete. Limão. Bora no outro pé ver se tem limão. Se tá bom pra arrancar. Aqui lá, pra arrancar ela tem pra arrancar. Vamos colher. A gravíola ainda não tá boa pra colher. Goiaba tá pequenininha. Hum. Colher, gente. Tadinha. Tadinha tá abuchuda. Tá bom, não. É no outro. Isso aqui demora uma duração. Não, ele deu bastante limão. Já colhi daí. Eu vou plantar, gente. Mais o Ivo. Ó, esse daqui é mais maior. Você tá vendo? Vê quais que estão... Ó, esses outros aqui tá bom. Esse aqui tá, não. Qual que tá bom? Aqueles dois lá, ó. Esse aqui também. Os que estão mais um verde claro que estão bons. Olha os patos querendo comer esse negócio. É, esse aqui... Ó, os que estão mais claros, hein. Esse. Não de cá. Qual mais? Acho que só. Os outros estão mais verdes, ó. A graviola... Acho que é só. A graviola dali pecou, gente. Nem amadureceu. Ó, vou ver a laranja se tá boa, né? Nem vi. A laranja... Gente, os pés ainda é bastante laranja, mas rachou tudo. Ficou só essa aqui, ó. Essa rachou. Bom, gente. Então é isso, né? Queima. Essa... Cadê? Vou mostrar aqui. Nossa colheita de hoje. A graviola aqui não tem, gente. Tá, não tem. Pecou esse que tava aí. Colheita abençoada. Um pouco com Deus. Banão não tem, não. Aqui, gente. Ó, colhemos... Pitaia. Abacate. Maracujá doce. E limão. Ó. Você pode dar limão? Olha só. Limão mais pequeno, mas mais grande. Tem três tipos que eu arranquei do outro pé. Esse aqui é o siciliano. Esse aqui eu não lembro. Eu não sei se é o tai chi. Ele tá com o tai chi. Porque era do bicho aqui, ó. E esse outro pequenininho aqui, eu não sei. Que eu arranquei do outro pé ali. Qual que era? Ele é mais menor. Ele é mais diferente. Então eu não sei. É o menino? Sei lá. Mãe que sabe. Então é isso aí, ó. Essa foi a nossa colheita. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal. E ativa o sininho pra receber notificações. Então até o próximo vídeo.